e fala galera beleza me chamo Edson né seja todos bem-vindos ao meu canal de Edson pedra oficial né galera mais um vídeo aqui para vocês galera na pedeira o resto né pera aí que tem ali galera onde eu comecei a instalar no começo da semana né olha aí galera para cá galera só vai dar talvez mais uma semana ou uma semana e meia esse resto aqui né essa parte aqui embaixo é isso aí galera ali ó um pouquinho resta ali né ali embaixo galera tá a produção caminhão só pegou somente 750 pedra da semana não puxou muitas pedra da semana ali está a pedreira do meu amigo Bruno Marquezine mais conhecido como Garoto Tufagana meu amigo Bruno não tá cortando mais pedra né galera arrumou um serviço de motorista né realizou o sonho dele graças a Deus né muito feliz por ele né conseguiu arrumar o seu trabalho tá trabalhando no que ele mais desejava né para dirigir caminhão é isso aí ele passou o histórico dele tem aqui né aí passou para mim para fazer para mim né presente parece que meu amigo Bruno Marquezine esse aí vai por ele eu tô muito feliz né galera conseguiu realizar o sonho dele né o sonho dele era ser motorista de caminhão né e conseguiu graças a Deus graças a Deus olha aí galera eu vou virar a cama para mostrar aqui o que vocês tem um católico galera ele me deu para fazer para mim né é isso aí galera e olha aí galera onde era pedreira dele né e agora passou para mim fazer esse estouro vou fazer só o estouro mesmo galera eu vou descer para outra pedreira lá embaixo termina minha ali e vou descer para eu vou dar um suporte galera para começar a batalha tá querendo chover a noite galera choveu por aqui eu vou levantar até um pouco de água aqui na pedreira aqui ó é a poça da água ali um pouquinho ó e esse aí tem está aqui na equipe para trabalhar hoje né e tem aquele de cindel pega ali em cima e bora ver né galera que vai já tá lá eu vou rasalar do velho corra tem galera rão e meu agora eu vou amarroar para depois entrar traçando e é isso aí galera é mais fácil E é isso aí galera Luta Mota a caixa aqui galera Mota a caixa aqui Também imprensado aqui galera Manda a parede aqui Também imprensado Mota a caixa aqui Daqui a pouco eu boto com vocês galera E é isso galera Tô limpando o porto aqui galera Pro seu corpo Terminado de limpar aqui galera Pra pro seu corpo Mota a caixa aqui Eita Bora Não dá pra furar pra lá mais não Da parede Não dá pra furar pra lá mais não Não dá pra furar pra lá mais não E é isso aí Correto Aqui é mais voando galera Eu volto com vocês valeu É mais voando eu mostro a vocês Um pouco E aí galera Malvar o tolinho que vocês veem galera E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Oi, go Qingie. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou eh tô. Vamos lá. Poder happen. Vamos lá. Vamos lá. Vai. adoras. Hannnessos. Os animais. Vamos lá. Como é. Vamos lá. Vamos lá. Aonde ela. E aí galera Acabei agora galera De colocar né Taco de pedra E agora vou entrar tração né galera Tá vendo aí Agora vou entrar tração Trabalhoso mas Coloquei né galera Olha aí Estou aqui esperando eu já Agora vou pegar traçado Valeu Fende este tempo Acabando traçado né Valeu Demonstrado Depois eu mostro um pouco traçando galera Pra vocês Porque agora o sol está meio quente Fica aqui pra filmar Valeu E aí galera Traçando as últimas murexas Murexas né galera Traçando as últimas murexas Galera É luta galera Traçando as últimas murexas 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 Vamos lá. E é isso aí, galera. Valeu. Vou mostrar aqui o tanto de pé que deu, né, galera? Vou mostrar aqui o tanto de pé que deu aqui naquelas folhas. É o começo de tudo e o final, né? Espero que deu. Valeu. Espera aí, galera. O que deu, né? Ainda vou fazer dois toros ainda ali, galera. Da fuga, né? Vou fazer dois toros aqui, galera. Fez dois toros ali do meu amigo, Bruno Marquezine. Vou fazer ele, galera, ainda. E é isso aí, galera. Está na barra de umas 700 a 800 pedras, galera. Ali está o lugar, né, galera? Vou virar a cama, galera. Vou falar com vocês. É isso aí, galera. Luta. O negócio volta mais ou menos de umas 2 e meia para 3 horas da tarde, né? É luta, galera. Não vou fácil, não. Mas é assim, né? Assim mesmo. E esse aí foi o vídeo, galera. Um pouco do meu dia hoje, né? Minha correria aqui no Andapedeira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, galera, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva. E não esqueça de tocar no sininho de notificação, né, galera? Um respeito para o próximo vídeo. Valeu. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Valeu.